Estamos na Semana Digital 360 em Maputo, Moçambique. Estamos no Cinema Luz ao Mundo. Vê-se aqui lá, Cinema Luz ao Mundo. Aliás, temos aqui também um cartaz. Está aqui o cartaz da Semana Digital, que não deixem enganar. Hoje o tema é Google Marketing. Já vimos estratégia digital, já vimos Facebook e redes sociais. Como é que está a correr esta semana? Em que modo é que tem sido interessante para vocês? Bastante interessante, não só para validar conhecimentos, mas para algumas dicas, não é, 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 não é? A palavra achada, etc. É importante posicionar o negócio. E até a interação com vários principais. No seu caso, já é uma pessoa com muitos conhecimentos na área, trabalha numa grande agência digital aqui em Moçambique. E eu penso que será maior mesmo, não é? Talvez sim. Não só em Moçambique, mas trabalha com muitos países, no continente africano e fora do continente. Mas de qualquer modo, foi uma forma de, se calhar, ver algumas atualizações e outras visões da área digital. Para atualizar as soluções, porque as coisas como é que se dá a comprar, confirmar algumas, algumas teorias, como falava com o José também, há conceitos e há boas práticas, depois há coisas que não sei o que irá aqui no mercado, e algumas dicas interessantes, e que os sites são muito interessantes. Exatamente. E grátis, não é? Essa é a primeira forma de gostar. No seu caso é o Ginásio, o Ginásio In Motion, já estou a fazer publicidade, em que fez uma questão interessante há bocadinho, que foi como aparecer no Google o mapa, a ligação, a geolocalização, como fazer isso e como atualizar essa informação. Já vi que é uma pessoa que faz perguntas muito específicas, muito cirúrgicas, portanto, vê uma questão e coloca aquela questão para se posicionar. Como é que está a acontecer esta semana digital? Esta semana está a ser muito interessante. A nível pessoal se está a aprender alguns conteúdos, já tinha conhecimento, mas está a ser intensa, mas está a ser muito produtiva. Esta interação também, esta troca de ideias, também faz com que os conhecimentos possam ser aplicados de melhor forma possível. Ok.